Foi reaberto ontem em Juiz de Fora o Museu Mariano Procópio. A instituição estava fechada para visitação desde o começo do ano, quando um macaco foi encontrado morto no local. Um exame apontou que a causa da morte do animal havia sido febre amarela. Vamos ver, balança aí. A reabertura do Museu Mariano Procópio é um dos destaques da 16ª Semana de Museus. O parque estava fechado desde o início de janeiro, quando um macaco bugio foi encontrado morto no local e os exames confirmaram que a causa da morte foi febre amarela. Na época, um trabalho preventivo foi feito e a população vizinha do museu recebeu reforço da vacinação. Quatro meses depois, a situação é considerada tranquila e a visitação foi liberada. Chegaram à conclusão que a vacinação em Juiz de Fora atingiu mais de 100% e tal, então que esse risco não tinha mais aqui. Então, o museu está aberto novamente à população. O Museu Mariano Procópio tem um dos mais importantes acervos do período colonial brasileiro. O prédio histórico e parte das obras estão sendo restaurados desde 2011. Com a reabertura do museu, os visitantes voltam a ter contato com a Galeria Maria Amália, onde estão expostas esculturas de artistas nacionais e estrangeiros. O valor histórico que esse museu tem é um dos maiores museus do Brasil, o maior de Minas Gerais, o acervo do Brasil Império é considerado o segundo mais importante do Brasil. Maria Isabel é do Rio de Janeiro e mora há cinco anos em Juiz de Fora. Ela aproveitou a visita da filha e dos netos para conhecer o museu. Cinco anos que a gente está aqui eu não consegui ver, né? E eu acho que é muito importante para a cultura da cidade, principalmente para essa moçada que não tem tanto acesso, né? Como o Rio de Janeiro, grandes centros, ter mais uma oportunidade para expandir um pouquinho, né? Eu como professora estou adorando, estou amando. Muito bom ter reaberto. A família gostou do passeio. É bom, eu gostei daqui. É muito bonito as coisas. Muito legal. O museu foi reaberto com novidades. Algumas trilhas que tinham acesso restrito agora estão liberadas aos visitantes. As trilhas foram todas revitalizadas, escadas foram restauradas e várias trilhas no bosque estão abertas, que estavam fechadas há muito tempo. O parque fica aberto de terça a domingo, de 8h às 6h da tarde. E o prédio histórico, de terça a sexta. A entrada é gratuita. Se algum grupo ligado à história, ao patrimônio, quiserem fazer uma visita à vila, como a vila está sendo restaurada, é só agendar com a gente, através do 3690 2027.